Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho com você? Eu sou a Mari, eu faço um intercâmbio pela IESEC aqui na Hungria, chamado Talento Global, estou fazendo o meu segundo Talento Global aqui na Hungria e hoje eu vim te contar como que foi a minha experiência, o meu processo de entrevista pela IESEC, mas dessa vez através da Teledirect, que é uma das empresas que estão disponíveis lá para você aplicar para vagas na plataforma da IESEC. Então, bora lá! O processo pela Teledirect é muito tranquilo, tá? Basicamente, vou explicar um pouco da empresa para vocês, porque o que acontece, você não encontra muitas informações dessa empresa nas redes sociais, tanto LinkedIn como em nenhum lugar, então fica muito difícil de você saber realmente o que essa empresa faz. Então, bora lá que eu vou explicar isso primeiro. Bom, a Teledirect é uma empresa, uma prestadora de serviços que meio que fornece mão de obra terceirizada para outras empresas. E uma das empresas que a Teledirect oferece essa mão de obra é a UISER. A UISER, para quem não conhece, é uma companhia aérea low cost húngara que tem aqui na Europa, tem voos baratos aí para vários lugares. E a UISER foi crescendo muito com o passar dos últimos anos e hoje tem rotas para vários países, saindo daqui de Budapeste, como de outros lugares também. A UISER tem três escritórios, se eu não me engano, não, quatro, são quatro agora. Quatro escritórios aí, um fica no UK, no Reino Unido, um aqui em Budapeste, que é o escritório principal. Tem um escritório agora em Malta e também um em Abu Dhabi, tá? Então, basicamente, essa é a UISER. E a Teledirect, ela fornece muita mão de obra para a UISER. Então, o que aconteceu comigo? Eu fiz, né, esse processo pela Teledirect. Inclusive, o primeiro processo que eu fiz, a entrevista, eles me chamaram, acho que depois de umas duas, três semanas, que eu apliquei para a vaga através do portal da IESEC. E aí, elas me convidaram para fazer entrevista para Customer Service, ou seja, atendimento ao cliente. E aí, eu fiz a minha primeira entrevista com a Teledirect. E nessa minha primeira entrevista com elas, foi muito tranquila, basicamente, informações do meu currículo. Gente, foi muito cansativo fazer essas entrevistas para a Europa, afinal, eu estava no Colorado, nos Estados Unidos, e tinha uma diferença, né, de horário muito grande. Eu fazia as entrevistas de madrugada. Ou seja, eu acordava duas, três horas da manhã para me arrumar e fazer uma entrevista às quatro, cinco horas. Então, era bem cansativo. Mas, voltando aqui à entrevista. Entrevista bem simples mesmo. São perguntas muito básicas, assim, né, que elas me fizeram. Era muito sobre a minha trajetória, o porquê que eu queria vir para a Hungria, né, Eu acho que essa é a parte onde tudo tem que estar muito amarrado, sabe, o seu storytelling sobre o porquê que você quer vir para a Europa e principalmente para a Hungria, já que é um país do leste europeu. A cultura é muito diferente de outros países daqui da Europa. Então, você tem que ter essa noção, assim, do que você vai contar nesse seu storytelling. Então, elas, basicamente, me perguntaram essas coisas. E aí, nessa de experiências, elas me ofereceram uma vaga para RH. Na visão delas, elas acham que eu teria muito mais um perfil para trabalhar no RH, no escritório da Wizz Air, do que em Customer Service. E o que aconteceu? Elas me enviaram, né, por e-mail, o perfil da vaga, depois dessa conversa, né, a entrevista foram duas pessoas. E aí, elas me enviaram por e-mail o perfil dessa vaga para ver se eu ia gostar ou não ou se eu queria ficar na vaga de Customer Service mesmo. Beleza? Beleza. Tranquilo. E aí, o que aconteceu? Eu gostei mais da vaga de RH, até mesmo porque era para trabalhar dentro do escritório da Wizz Air. E no meu ponto de vista, eu acho que seria um pouco melhor para eu criar networking ali com as pessoas que trabalham no escritório para quem sabe, no futuro, eu trabalhar para o Wizz Air ao invés de trabalhar para a Teledirect. Então, foi essa visão que eu tive naquele momento quando eu estava no Colorado. E aí, eu falei, não, gostei da vaga de RH, quais são os próximos passos e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Elas agendaram uma segunda entrevista, mas agora com o Team Leader e a gerente, né, da vaga, que era a responsável ali pela vaga. Então, eu tive duas entrevistas com pessoas que trabalhavam dentro da Wizz Air para essa vaga de RH. Mais uma vez, eu tive que repetir tudo aquilo, né, fora outras perguntas que elas me fizeram. Então, você meio que tem que ter muito amarrado as suas experiências, ver aquilo que tem match, né, com a vaga das experiências que você teve para você focar mais nisso e ver o que vai de encontro com o que eles necessitam. Então, lembrem-se sempre de que a vaga que você aplicar tem um problema e esse problema, ele tem que ser resolvido. Então, qual que é o problema que você precisa resolver naquela vaga, sabe? E aí, eu foquei muito nisso e eu desenvolvi muito o meu perfil nesse lado. E também, mais uma vez, o enfoque que elas focaram, e eu acho que foi aí que eu conquistei elas, era do porquê que eu queria morar na Europa. Inclusive, tem uns vídeos aqui que são super antigos. Caso você queira assistir, é só vasculhar aqui. Então, era sempre esse storytelling. E elas me perguntaram muito coisas comportamentais, como perguntas de trabalho em equipe, de solução de problemas, perguntas analíticas. Explicaram um pouco também sobre como que era o ambiente de trabalho dentro do escritório e coisas que eu iria fazer ali. Então, foi basicamente essa a minha entrevista. Depois de dois dias, eu já tinha a resposta de que eu tinha sido aprovada. Então, o processo em si, ele é muito simples, comparado com processos seletivos que existem no Brasil. Porque processos seletivos no Brasil, às vezes, tem quatro, cinco fases. E aqui, é um pouco mais curto. Eu tive a primeira entrevista, como se fosse uma entrevista de triagem, com a tela direct. E depois, elas me encaminharam para uma entrevista com a UISER. Já que eu trabalharia terceirizado dentro do escritório da UISER. Beleza? Então, foi basicamente assim que funcionou a dinâmica de entrevistas. Como faz um tempo aí, já não lembro muito das perguntas. Mas, eu vou trazer sobre o processo seletivo de outras empresas aqui também, onde eu posso dar mais detalhes, porque elas estão mais fresquinhas aqui na minha memória. Tá bom? Então, é basicamente isso. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui, ó, nos comentários. E eu vou tentar te ajudar aí da melhor forma possível, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Não se esquece de se inscrever neste canal. E é isso. Um beijo enorme. Tchau!